Andrezinho e Adriano Imperador no show do TIE, deixe seu like... Ficaram em casa mesmo. Ele chegou lá em casa já com um bonde, com a bebida, comida, carne. Vamos fazer um churrasco. Eu falei... Foi plena semana. Que loucura. Eu falei... Meu Deus. Nada de foto. Trabalho e tal. Chamou os caras. Falou assim ó... Desce. Vamos tirar foto. Todo mundo aqui quer tirar foto. Eu falei... Adriano, para com isso. O senhor... Queimando o senhor. Hoje ninguém trabalha. Vamos beber com a gente aqui. Churrasco. Acabou. Ninguém trabalha. Ficaram. Ficaram. Ficaram.